Música É preciso entender que o homem por si só, ele se constrói continuamente. Ele é um moto contínuo do saber. A escola é um espaço físico para o aprendizado, mas não é toda a escola. A escola como nós conhecemos como edificação, como estrutura, é só mais um espaço de educação e aprendizado. O homem vem utilizando e construindo suas próprias tecnologias desde que ele se conhece por homens. Nesse entendimento é que precisamos estar preparados para construir as pessoas para o mundo. Mas é preciso usar de todas as tecnologias a escola, continuar aberta as novas tecnologias, senão corremos o risco de preparar pessoas para um mundo que já não existe mais. Eu vejo que é um ganho para nós, professores e para os alunos, porque possibilita o aluno frequentar lugares que ele não poderia frequentar. A gente pode visitar o mundo inteiro sem sair de sala de aula. Com a tecnologia eu consigo contemplar mais alunos. O aluno consegue ter uma visão das outras áreas que ele não tem tanta afinidade. Uma escola nova é aquela que não abandona o conhecimento e ao mesmo tempo tem uma visão de futuro. A escola me parece ser sempre um binóculo, onde você com os pés no chão do presente consegue ver o distante. Eu percebo que o colégio promove essa interação entre o aluno, a tecnologia, em diversos aplicativos. Então a escola interage muito bem com essa questão tecnológica da internet, principalmente na questão da informação. Como que ela distribui essa informação para nós pais. Se a gente pensar em plataforma digital, a gente consegue até mesmo fazer algumas avaliações com os alunos e ter a resposta imediata. Então a gente já consegue, com a ajuda da tecnologia, ter os dados, já trabalhar com o feedback, mostrar para o aluno onde acontecem os erros, pode ser algo interdisciplinar. O professor de biologia pega essa enquete, ele já faz o cálculo estatístico, de quantos alunos acertaram, de quantos alunos erraram. Então essa tecnologia veio para nos ajudar. Então talvez o grande papel hoje do professor e da sala de aula seja dar um direcionamento para o uso dessa tecnologia para o aprendizado. Porque o conteúdo está lá. É preciso que os professores tenham as tecnologias às suas mãos para entrar em sala de aula cheio, pleno, repleto de conteúdos, repleto de novidade, repleto da tecnologia. Só que a gente realmente precisa fazer com que eles entendam como filtrar esse conteúdo, como selecionar material que realmente seja confiável. Então é nesse sentido que a escola entra, como um balizador mesmo desse uso. Quando o professor tem para trabalhar aquele conteúdo, ele desenvolveu uma metodologia que vá cativar, que vá motivar aquela criança, com certeza, essa criança vai utilizar todos os meios ali que ela tenha ao seu alcance para produzir um excelente trabalho. Por exemplo, a professora de história, ela sempre procura ter aula com a lousa porque as aulas com a lousa são muito mais produtivas do que ela escrevendo no quadro. Usando a lousa, você tem sempre um aprendizado maior, dizemos assim, do que ela sendo uma aula simples, normal. A gente está trabalhando com algo que eles conhecem, né? A tecnologia, acesso à internet e eles se identificam com isso. Então eles recebem muito melhor uma aula com tecnologia do que sem. Outra fonte de pesquisa, um outro olhar sobre os conteúdos. Uma escola que percebe a grande ferramenta que são as tecnologias, é uma escola que tem os seus pés muito bem fincados no presente e com seus olhos no futuro. Legenda Adriana Zanotto